Estamos aguardando o Instagram, né? Avisar todo mundo, avisar as pessoas que estão. Bom, é... Morgana, seja bem-vinda. Estamos aguardando o Instagram avisar todo mundo, né? Daqui a pouco eu começo a live, daqui a alguns minutinhos eu vou falar sobre a importância de nós usarmos figuras nas aulas de língua inglesa. Eu vou falar o que isso faz com que, o que isso melhora a maneira com que os nossos alunos aprendem, né? Então, estou esperando o Instagram avisar todo mundo. Se quiser escrever aí, Morgana, você já conhece os jogos da Play2Learn, você já usa. Eu gostaria muito de saber. Atualmente, nós temos 35 jogos, né? 35 jogos para ensinar língua inglesa para alunos iniciantes, avançados, intermediário, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos da memória, que são os... que os alunos gostam muito, né? Bom, eu vou começar. Essa live vai ficar gravada, né? Então, vamos lá. O que eu vou falar, então, é sobre o uso de figuras e ilustrações nas aulas de língua inglesa. O primeiro tópico é que a maioria das pessoas são visuais, né? Então, isso já é um fator de grande importância para nós queremos usar as figuras nas salas de aula. A gente sabe que muitos alunos são auditivos, sinestésicos, mas visuais é a grande maioria das pessoas. Tem uma pesquisa de um site que chama-se Mind Tools e ele diz que 65% das pessoas são visuais. Isso significa que se você... Oi, Jubi, seja bem-vinda. Isso significa que... Então, 65% das pessoas são visuais. Isso significa que se você falar, se você se comunicar... E, Danísio, seja bem-vindo. Estamos começando agora falando sobre o uso de ilustrações, a importância do uso de ilustrações e por que usar ilustrações nas aulas de língua inglesa. Então, eu estava falando que, de acordo com esse site, com o Mind Tools, 65% das pessoas são visuais. Então, a cada três pessoas que você se comunicar hoje, duas delas são visuais. Isso aí já é um bom motivo para você incluir o uso de figuras na aula de língua inglesa. E se você disser a palavra elefante para uma multidão, saiba que a maioria... Boa noite, Jubi. A maioria das pessoas vai imaginar esse animal grande e cinza e não imaginar a palavra elefante, certo? E aí, eu gostaria de puxar um outro gancho. Depois, eu vou voltar nele de novo, mas eu gostaria de salientar. Marcelo, seja bem-vindo. Então, isso... Hoje em dia, a gente está ouvindo falar muito sobre storytelling. Então, isso tem a ver com storytelling, sendo que a maioria das pessoas são visuais e toda vez que eu conto uma história, a pessoa vai formando aquela história em figuras na mente dela. E também, e daí eu gostaria de dizer que aproximadamente 90% dos cérebros funcionam dessa maneira. Olha só. São dados que eu compilei aqui, né? Que querem dizer que se nós queremos chegar aos nossos alunos, né? Se nós queremos... Proporcionar um bom aprendizado para os nossos alunos, então nós devemos usar figuras na sala de aula. Gabi Borges, seja bem-vinda. E daqui a pouco eu vou dar várias dicas de como é que você pode usar figuras de maneiras criativas, de maneira criativa, inclusive com alunos mais avançados, certo? Então, frisando, se você quer que a sua mensagem chegue, que essa mensagem penetre na mente do seu aluno, a maneira mais fácil de fazer isso, de você se comunicar com ele, é através da figura. E agora eu trago também uma frase de Aristóteles. Ele disse o seguinte... A alma não pensa sem uma figura. Olha a importância da figura. Será? Contem aí pra mim se vocês estão usando, se vocês têm o hábito de sempre usar figuras na sala de aula, se vocês levam figuras para as aulas de vocês. Eu gostaria muito de saber. Mais alguns dados sobre a importância das figuras. E daqui a pouco, então, eu vou dar alguns exercícios. Fábio Escarell, seja bem-vindo, meu filho. Vamos lá. Então, tem esse relatório da 3M que diz que que afirma que os recursos flashcards, né? A Clara Dutra está falando que ela leva flashcards. A gente tem esse nome de flashcards, né? Mas hoje eu vou mostrar que os jogos da memória da Play-to-Learning podem também ser usados como flashcards. Então, existe esse relatório da 3M que diz que você usar recursos visuais na sua sala de aula aumenta em até 400% a possibilidade de haver aprendizado. É um aumento muito significativo, né, gente? Então, se você não usa, principalmente com alunos avançados, normalmente a gente usa flashcards para ensinar vocabulário, né? Mas hoje eu vou trazer algumas dicas para você usar com os alunos avançados também, inclusive para que você estimule a criatividade neles e estimule também a fluência. Gabriel, seja bem-vindo. Bia Barbieri, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Nós gravamos muito mais as histórias dentro de um discurso do que se a informação é dada de uma outra maneira. Paula, seja bem-vinda. Então, nós gravamos muito mais as histórias do que as palavras soltas. Por isso eu estava falando antes. Por isso, hoje em dia, principalmente as pessoas de marketing, né, falam, a Ju está falando que utiliza muito na educação infantil, sensacional. Por isso que eu estava falando anteriormente que é muito importante você usar as figuras e juntar isso com storytelling. Porque a possibilidade do seu aluno gravar isso é muito maior. Sejam bem-vindos. Quem está chegando aqui, Charles, Marcos, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Olá! Então, por que as histórias, então, se conectam melhor do que as palavras soltas? Porque elas pintam um quadro. Eu consigo ter um quadro do que está acontecendo. E isso é muito mais interessante para o nosso cérebro do que simplesmente palavras soltas. Então, agora eu vou falar um pouquinho da sociedade. A sociedade moderna, né, está saturada de informação. As pessoas processam aproximadamente mil mensagens diariamente, digitalmente. Lucas, meu querido, seja bem-vindo. Então, as pessoas processam mil mensagens digitalmente e pessoalmente. A única esperança que a gente tem é que os alunos vão registrar esse aprendizado, vão se conectar melhor com o que nós levamos para a sala de aula é através do uso de figuras. Então, quando uma pessoa vê uma figura, ela imediatamente associa essa figura ao seu princípio. Isso faz com que a imagem, com as imagens, elas tenham um papel de suma importância para criar uma organização dentro da mente da gente. Então, é isso que eu gostaria de fundamentar, né, com você sobre a importância das figuras. E mais um último dado. O cérebro processa a informação visual, uma imagem, 60 mil vezes mais rápido do que o tempo que leva para o cérebro decodificar um texto. Por isso que atualmente, né, mesmo as pessoas que gostam muito de ler, as pessoas estão lendo menos, né. Isso é um pouco triste, porque quando a gente está lendo, eu, por exemplo, quando eu estou lendo, para mim é como se eu estivesse criando um filme. Mônica Perugini, seja bem-vinda. É como se eu estivesse criando o meu próprio filme. Então, se você não prefere não decodificar a imagem, prefere que decodifique a imagem de você, você perde um pouco esse lado da criatividade. Mas, o que eu vou sugerir agora são maneiras de você levar as figuras para a sala de aula de língua inglesa e estimular o seu aluno a se conectar com essa figura e também usar a criatividade na sala de aula de língua inglesa. Deixa eu só tomar um pouquinho de água e eu já continuo. Uma honra ter você aqui, a Mônica, ela é, eu acredito que ela é nora da minha professora, Maria José Perugini, que foi minha grande mestra aqui na faculdade em Sorocaba. Seja muito bem-vinda, Mônica. Então, agora, vamos lá, vamos para as atividades que vocês podem fazer com os seus alunos usando figuras. Por exemplo, você pode usar figuras para que os seus alunos façam um roleplay. Você pode, eu vou pegar aqui. Eu vou falar bastante desse material aqui que nós temos na Play to Learning, que eu acho um material muito bom para você usar as figuras. As figuras dele, desse jogo aqui, eu fiz um pouquinho maior, estão vendo? Eu acho que ela tem 15 centímetros, então você pode, inclusive, usá-las. Helene, seja bem-vinda. Daniele Coelho, seja bem-vinda. Você pode, inclusive, usá-las como flashcard. Então, você pode, por exemplo, olha só, esse material tem 40 cartas, sendo que 10 cartas são de Adriano, Flora, sejam bem-vindos. Sendo que 10 cartas são de personagens. Então, a primeira atividade que eu falei que vocês podem fazer é fazer um roleplay. Você pode dar uma carta, por exemplo, essa daqui, a bruxa. E para um aluno você dá a carta da witch. E para outro aluno você dá a carta do police officer. E aí você pede, você coloca esses alunos, né? Você coloca esses alunos em dupla e pede para que eles elaborem um diálogo. Vejam que é muito mais interessante, boa noite, Flora. É muito mais interessante você dar uma figura para eles elaborarem um diálogo do que simplesmente você falar para eles. Você vai ser o police officer e você vai ser a witch. E aí vocês desenvolvam um diálogo com esses dados. Vejam que aqui ele já tem alguns dados, né? A witch está voando, o diálogo pode ser... Eu já estou imaginando aqui o meu diálogo, né? O diálogo pode ser que o police officer quer dar uma multa para ela ou alguma coisa assim. Então, você pode usar essas figuras... Boa noite, Adriano, meu aluno querido. Vocês podem usar as figuras para fazer roleplay. Eu vou dar outras sugestões. Por exemplo, esse aqui, que é o scientist, pode fazer um roleplay com o astronaut. Imaginem o diálogo legal que os seus alunos vão elaborar. Você pode fazer também um diálogo com an old lady and the robot. Então, aqui são algumas sugestões de roleplay. Você pode simplesmente dar as cartas e pedir para que o seu aluno elabore o roleplay. É legal essa atividade porque os alunos que têm um repertório de gramática e de vocabulário maior, eles vão fazer um diálogo mais rico. Você pode usar isso daqui com alunos que estão prestando até exames internacionais. E você pode usar também com aquele seu aluno que está começando a desenvolver a fluência. Ele vai fazer um diálogo mais tímido, mas vai fazer o diálogo. E é isso que todo professor quer, né? Que o seu aluno fale. Então, essa foi uma sugestão. Você pode também usar as fotos para predict, para fazer previsões. Então, olha só, você mostra uma figura e pergunta para ele. Where is she going? What is she doing? Então, o aluno vai ter que também imaginar. E é uma coisa muito boa. É uma atividade muito boa a gente fazer com que nossos alunos usem a imaginação deles. Então, você pode também usar as figuras e todas essas aqui para fazer previsões, para predict. Where is he from? What does he do? Você pode imaginar esse robozinho aqui. De onde ele é? O que ele faz? Por que ele foi criado? Quem criou o cientista? Por que ele se tornou cientista? Onde ele trabalha? O que ele inventou? Aí, você vai fazer com que o seu aluno abra a mente dele e vá dando informações. Se você tiver alunos individuais, você pode fazer com alunos individuais. E se você tiver um grupo grande, você também pode fazer com esse grupo grande. Josu, seja bem-vinda. Michelle, Mila, sejam todos bem-vindos aqui. Então, eu falei que você pode usar as figuras para roleplay. Eu falei que vocês podem usar para predict. E esse jogo aqui, ele foi criado para fazer uma história. E aí, quais são? Ele tem 40 cartas, né? E sendo o quê? 10 cartas de personagem. Então, para eu pedir para o meu aluno, eu posso dar simplesmente os personagens, dar o local. Mas esse jogo aqui, ele traz... Eu posso dar uma figura que eu vou dizer, olha, esse é o personagem da sua história. Eu posso dar uma época do ano, fall. Esse personagem vai... Paty, seja bem-vinda. Esse personagem vai estar no outono. E aí, também... Onde... Qual que é o local que essa história acontece? Street, na rua. E a gente pode também acrescentar um terceiro elemento, que é um objeto mágico. Então, você pode dar uma carta, quatro cartas para os seus alunos com a base de uma história. Qual que é a base de uma história? Personagem. Uma época que essa história aconteceu. O local que essa história aconteceu. Só com esses três elementos, eu já tenho a base da minha história. Mas aí, a gente gosta de apimentar e a gente coloca um outro objeto. Então, eu posso usar imagens para também pedir para que os meus alunos criem histórias. Se você tem duplas, você pode pedir para que eles criem uma história e depois contem para a classe. Ou, você também pode usar para um tipo de role play. Se você tem três alunos, por exemplo, um pode descrever e os outros dois podem fazer o act out. Podem interpretar essa história. Camis, teacher Camila, seja bem-vinda. Cris Souza, seja bem-vinda. Então, a gente pode usar para role play, predict, create a story. Eu também posso usar para fazer uma reflexão sobre o tema que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer uma reflexão sobre profissões, eu posso usar... Nós temos esse jogo da memória aqui, que tem 15 profissões. Então, eu posso perguntar sobre o dia a dia desse trabalhador. Por que será que as pessoas escolhem fazer o trabalho? Aí você vai... Como é que é o dia a dia do firefighter? Por que ele escolheu ser firefighter? Como seria a rotina de um firefighter? Então, dá para a gente explorar também para fazer uma reflexão. E se eu quiser fazer uma reflexão mais profunda, eu também posso pegar umas figuras que vão me levar a uma reflexão mais profunda. Vamos seguindo aqui. Agora, olha só. Eu vou mostrar o tabuleiro. Deixa eu levantar um pouquinho. Ver se vocês conseguem ver. Esse é um tabuleiro de 50 por 50, certo? É o tabuleiro que vem na... No Furniture in the House. Como é que... Olha, deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Aqui, então, tem bedroom, tem dois bedrooms, tem o dining room, tem o bathroom, tem o living room, tem a kitchen, tem o laundry room e tem a garage. Quais são as perguntas que vocês podem fazer? Você pode pendurar, por exemplo, colocar esse tabuleiro aqui. A gente vai usar ele de uma maneira diferente, né? E eu posso falar o seguinte, o seu aluno vai imaginar que ele entrou em um desses cômodos, né? Living room, dining room, bedroom. Ele vai imaginar que ele entrou em um desses cômodos e você vai pedir para que ele imagine qual foi a emoção que ele sentiu e o que despertou nele entrar nesse bedroom. Ele pode falar... Porque na figura não tem nada, né? Eu estou imaginando aqui. Ele pode falar, bom, esse bedroom que eu entrei não tem nada, eu colocaria isso, isso e isso. Ou ele pode entrar e falar, bom, esse bedroom tem as paredes brancas e eu lembrei do bedroom lá do quarto da minha casa de quando eu era criança. Então, as figuras, como elas vão afetar os nossos alunos, a gente nunca sabe. A gente sabe que elas vão afetar de alguma maneira e que elas vão fazer com que os nossos alunos queiram expressar a opinião deles ou queiram expressar os sentimentos deles. O que mais que a gente pode falar com as figuras? Eu posso também usar as figuras como um banco de possibilidades, né? Eu posso pegar uma figura e pedir para que eles... Vamos pegar uma aqui. Olha aqui. Aqui é o farmer, né? E aí eu posso explorar isso aqui. Eu posso pedir... Suelen, seja bem-vinda. Eu posso pedir para que eles digam... O que que eles sabem sobre um farmer, se eles já estiveram perto de um fazendeiro, se eles sabem qual é o dia a dia do fazendeiro, se eles sabem, se eu quero fazer uma discussão um pouquinho mais profunda, se eles sabem quais são os desafios de um fazendeiro. E se eu quiser que ele descreva, eu posso também pedir para que ele imagine, porque aqui a gente tem um recorte de uma cena. Então, eu posso pedir para que ele imagine qual seria o resto da cena, né? O que que teria do lado direito, o que teria do lado esquerdo, o que teria mais ao fundo. E aí ele teria que usar o vocabulário para descrever o que que teria nessa cena. Essa atividade é bem legal, porque as figuras, elas são um recorte. E aí os alunos, cada um vai ter... Cada um vai ter ou vai imaginar de uma maneira como é que seria o resto dessa figura, né? Então, eu posso usar para fazer um recorte também. E eu posso, se eu quiser, por exemplo, se eu estiver com foco no passado, eu posso pedir para mostrar as figuras e pedir a que essa figura remete ele, a que atividade, a que emoção, a que cena, essa figura remete ele no passado. E ele vai me contar uma história, verdadeira ou não. Se você fizer isso num grupo de vários alunos, você pode até mostrar a mesma figura e pedir para que cada um diga a que aquilo remete no passado, né? Deixa eu mostrar outras para vocês. Olha só, essa aqui. Eles podem querer falar do primeiro cachorrinho que eles tiveram. Um policial, alguma experiência que eles tiveram com policiais no passado. Street, simplesmente uma rua. E aqui isso, aqui lembranças, isso traz a Node Lady. Eles vão contar uma história, você pode pedir para que cada um conte a sua história. E depois você pode falar que a história pode ser verdadeira ou falsa. E depois você pode pedir para que os outros alunos tentem adivinhar se aquela história foi verdadeira ou se for falsa. Isso faz com que eles tenham que prestar mais atenção no que o colega está falando. Então, além de você fazer uma atividade de speaking, ele está falando, de criatividade, você vai englobar também o listening. Certo? Vamos lá, eu vou dar mais algumas sugestões. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu também posso mostrar... Deixa eu pegar aqui algumas que eu não peguei ainda. Eu posso mostrar as fotos e... Por exemplo, se você... Se der, fala dos cards de business e present perfect. Tá bom, no final eu falo um pouquinho de... Hoje eu estou falando só de figuras, mas no de business é só de perguntas, né? Mas eu vou fazer uma live só para falar desses cards de perguntas, tá bom, Nanda? E o present perfect, daqui a pouco eu falo dele, principalmente do jogo novo, né? Que é o present perfect with pictures. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho esse jogo, eu falei que eu tenho 40 cartas, né? Você pode apresentar as cartas, conversar sobre as cartas e expor essas cartas em um determinado lugar lá da sua sala de aula. Aí você escolhe se você vai falar sobre as 40 ou se você quer escolher 10, 15, você escolhe. Bom, mostrou as cartas, os alunos sabem as figuras. O que você pode fazer? Você pode pedir para que o aluno descreva uma das cartas e não fale, né? Ele só vai descrever de maneira que não revele muito, mas tem que descrever. E aí os outros alunos vão adivinhar que carta que ele está descrevendo. Também é uma atividade que vai ter criatividade, vai ter speaking e vai ter listening também. Tá ok, vamos lá. Essa aqui eu já falei, mas vou falar de novo, né? Então, você pode mostrar aqui. Summer, né? Mas é uma praia, você pode mostrar isso aqui e falar para os alunos escreverem o que está acontecendo fora da perspectiva do desenho. O que está acontecendo, porque isso aqui é só um recorte, né? Fora do recorte, o que está acontecendo. Tem essa aqui também. Você pode falar o que mais tem, o que mais que eles podem descrever que não está sendo mostrado. Uma outra coisa que você pode fazer com as cartas ou com os desenhos que você resolver usar, que tem figuras, né? Essa é uma atividade que é bem usada, é você fazer balões. Isso aí você pode até fazer com aqueles alunos que ainda não estão muito avançados, ou se você quiser pode usar também. Fazer balões e falar o que aquele personagem está falando ou está pensando. E daí você pode também fazer toda uma discussão, né? Ele fala o que está, ele escreve o que está pensando e depois ele mostra para a classe e vai ter que falar por que que ele decidiu falar que o personagem estava pensando isso. Então, tem toda uma história por trás desse pensamento do personagem. O que mais que a gente pode fazer? Eu posso fazer um relato, pode ser uma coisa mais... Pode ser uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Uma descrição um pouquinho mais... Por exemplo, eu já mostrei esse aqui e esse aqui. Aqui, ó. Posso fazer um relato descrevendo a vida de um chefe. Eu posso imaginar o que o levou a ser chefe. Ou eu posso falar de um chefe real, né? De um chefe de cozinha. E aí, ele vai... Eu vou descrever toda a história dele. Aquela brincadeira que eu falei da pessoa descrever a figura, você pode fazer com esse jogo aqui também. Tem 15 profissões, né? Você dá uma profissão para cada aluno. Você pede para que ele não mostre para os outros. Aí, ele vai na frente e descreve essa profissão sem falar o nome da profissão. Aí, os outros colegas vão ter que ouvir e adivinhar qual é a profissão que o colega está falando. O que mais que dá para a gente fazer com figuras? Uma outra coisa legal... Vou mostrar esse jogo aqui de novo. Deixa eu pegar um outro personagem. Eu vou pegar esse personagem aqui. Você pode... Chayane, Natália, sejam bem-vindas. Você pode pedir para que os alunos... A gente está só... Eu estou dando várias dicas, né? Para que eles descrevam, falem. Mas aí, você mostra uma figura e pede para que o seu aluno faça 5 perguntas sobre essa figura. E depois, ele pode se juntar com outro colega. E depois que você já corrigiu, né? Você pede para que ele faça 5 perguntas. Desculpa. Pede para que ele faça 5 perguntas. Ele faz as 5 perguntas. O professor vê se está certo. Todo mundo ouve, né? Faz uma correção com a classe. E daí, eu posso colocá-los em duplas. Ele vai fazer a pergunta... Eles trocam de cards, né? Ou ele pode fazer as perguntas que ele elaborou. Ele dá o card para um colega. E ele faz as perguntas para o colega. Anota. E depois, ele conta para a classe o que o colega respondeu. É uma atividade bem completa, né? Ele faz a pergunta. Aí, ele dá o card para o colega. O colega vai ter que imaginar. E ele vai fazer a pergunta para o colega. E vai responder. E o que fez a pergunta também, né? Ele vai receber o card do colega. E o colega vai fazer 5 perguntas para ele. Então, eu posso também usar os cards para fazer perguntas sobre as pessoas. Ou eu posso fazer perguntas sobre os lugares. O que mais que dá para fazer? Eu também posso pegar, montar alguma cena e pedir qual que é o ponto de vista das pessoas nessa imagem, né? Por exemplo, aqui eu tenho um astronauta. Você pode perguntar qual seria o ponto de vista do astronauta sobre a viagem à Lua. Ou qual seria o ponto de vista do astronauta sobre o aquecimento global. Os alunos vão imaginar e vão falar. Todas essas atividades que eu estou sugerindo. Tem por objetivo estimular os nossos alunos a falar. E como eu falei no começo, né? Se você perdeu a live lá no começo. Eu dou o embasamento teórico do porquê usar imagens. Faz com que nós nos conectamos melhor com o assunto. É muito melhor eu levar uma imagem. Do que eu simplesmente falar. Olha só, eu estou aqui mostrando a imagem para vocês, né? E eu acredito que vocês estão pensando várias coisas sobre essa imagem aqui. Agora tirei a imagem. E vou falar simplesmente astronauta. Astronauta é diferente, né? Você daí vai imaginar. Mas olha, está aqui. Já tem cores. Você já começa a fazer uma história. Ele está no espaço. Ele está perdido. Ele não está. Então, as imagens fazem com que o nosso cérebro se conecte muito mais com o que o professor está mostrando. E vai estimular muito mais os nossos alunos para falar em inglês. Hoje eu estou sugerindo atividades comunicativas e criativas. Eu vou fazer uma outra live, tá? Que eu vou falar só sobre como é que você pode usar as imagens para ensinar os tempos verbais. É muito legal também. E daí eu vou fazer uma outra para falar como é que você pode usar as imagens para fazer drills. Tá bom? Aguardem. Vamos lá. Para que mais que eu posso? Você pode levar uma foto que você quiser e fazer uma discussão semanal. Por exemplo, esse aqui, que é o Native American. Você pode fazer uma discussão sobre esse personagem aqui. Você pode fazer perguntas ou você pode mostrar a figura e falar o que eles gostariam. O que isso estimulou-os a falar, né? O que deu vontade neles de falar. E aí você vai ouvindo todos, né? Dar espaço para que todos se expressem e tenham a oportunidade de falar. Também você pode fazer uma discussão sobre objeto. Para que? Que bom! Tá gostando, Flora? Dá para usar? Você está aqui desde o começo. Você acha que essas atividades você conseguiria usar com seus alunos? Olha só, você pode também levar uma imagem de um objeto e fazer perguntas sobre esse objeto ou falar para eles a que esse objeto os remete, a que histórias os remete ou sobre por que será que esse objeto foi criado, né? Por que que ele foi inventado, qual que é o uso dele. Então, você pode fazer algumas perguntas ou você pode também dar essa oportunidade dos alunos fazerem as perguntas e eles fazerem a maior parte da talk, né? Deixa eles conversarem, deixa eles se expressarem. Porque muitas vezes o que os nossos alunos querem é dar a opinião deles sobre um determinado assunto. Falando de novo, deixa eu pegar um outro objeto aqui. Os objetos são azuis. Espera aí que eu já fiz uma bagunça aqui. Olha, o objeto. Aí você pode falar, quem será que inventou? Quando é que ele foi inventado? Se eles não souberem, pode pesquisar, né gente? Olha que legal, vai fazer uma busca. Onde foi inventado? Quem foi inventado? Por que será que inventaram? Né? Pra que que era usado? Então, dá pra gente fazer discussões. Isso aqui, né? Onde foi inventado? Pode fazer um dictation também, olha só. Pode fazer. Com figuras, né Flora? Olha só, tá surgindo umas ideias aqui. Então, você pode perguntar onde foi inventado? Por que foi inventado? Quem inventou? Como é que esse objeto era usado? Se esse objeto ainda é usado hoje, como é que ele é usado? Então, uma simples figura e a sua aula vai virar um... Os alunos vão querer participar, você vai ver. Vão querer contribuir com as ideias. Fazer histórias em quadrinhos a partir dos objetos. Isso, Flora, muito legal. Jucielma Chaves, seja bem-vinda. Vamos. Então, e pra que mais, então, que eu posso usar? Como eu falei, o uso básico, né? Que a gente usa lá no início, é vocabulário. Mas hoje eu falei pra vocês que dá pra usar muito, pra muito mais do que vocabulário, né? Dá pra usar pra eu fazer com que o meu aluno se conecte, crie uma história, desenvolva criatividade e fale inglês com esse desenvolvimento da criatividade. A Flora tá falando, dá pra usar pra produções de textos simples, de acordo com a idade deles. Sim, pode usar pra produção de textos, né? Eu posso usar pra escrita, né? Pode ser escrita, uma redação. Pode ser fazer quadrinhos, se os meus alunos querem expressar a arte deles também. Eu também posso pedir pra que eles interpretem e se por acaso eles não quiserem interpretar ou se você achar que é melhor dar de homework, eles elaboram o diálogo, eles podem filmar e depois eles mostram pra classe. Então, tem infinitas maneiras da gente usar as figuras, né? Na sala de aula. O que mais que tem também? Olha só, tem um jogo que chama-se... Deixa eu mostrar aqui. Tem esse jogo aqui, que é o Places in the City. Esse jogo tem 20 lugares da cidade. Então, eu posso também mostrar os lugares e perguntar o que dá pra fazer lá, o que nós comemos... No caso aqui, a gente come alguma coisa, né? O que nós comemos. Você pode também imaginar que ele teria um coffee shop e o que que... A Flora tá falando no storytelling, né? Ele pode até criar uma história. Eu simplesmente mostro um desenho de um coffee shop e ele vai ter que criar uma história. Ou eu posso mostrar. Eu vou dar esse lugar aqui e eu vou pegar um outro personagem. Eu vou pegar o Native American e o coffee shop e eu vou pedir pra que ele crie uma história. Então, eu também posso misturar. Tem uns vídeos anteriores que eu misturo jogos. Então, esse aqui tem vários lugares, né? Tem church, tem hotel. Opa! Então, você pode pedir pra que os seus alunos desenvolvam histórias que aconteceram nesse lugar. E se você quiser dar uma apimentada, né? Ainda tá um pouquinho distante. Nós estamos em agosto, setembro, outubro, tem Halloween. Você pode, então, dar o lugar e pedir pra que os seus alunos criem uma história de terror. Vai ser bem legal. Então, era isso. Ah, eu falei que eu ia falar do Present Perfect. Deixa eu pegar esse jogo aqui. Esse é um jogo, eu não sei se vocês conhecem, a gente lançou agora em maio, que é o Present Perfect with Pictures. Se vocês olharem, o Present Perfect é um tempo verbal que a gente, como professora de inglês, sabe que os alunos têm uma certa dificuldade, né? Em aprender esse tempo verbal. E eu imaginei que tal fazer um jogo com eles. Se você quiser, você pode simplesmente mostrar, né? Porque ele é um jogo da memória, né? Então, tem o que aconteceu aqui, né? I haven't watched a movie yet. Então, eu posso... Olha só, aqui já tem uma história, né? Então, ele tá lá contando. I haven't... Eu mostrei um cartão e falei outro... Aqui, ó. I haven't visited that country yet. Então, olha só, tem duas pessoas conversando. Aqui, gente, já dá pra vocês... Ou vocês podem dar isso aqui pra dois alunos e pedir pra que eles desenvolvam um diálogo sobre... I haven't visited that country yet. Então, ele vai falar que país é esse, por que ele não visitou, se ele gostaria de visitar, e aí eles vão começar um diálogo. Que mais? Esse aqui, olha. He has forgotten his password. Aí você pode ou pôr em pares ou o seu aluno contar uma vez, alguma vez que ele esqueceu a password dele e o que ele teve que fazer pra recuperar. Que mais que a gente... Aqui, olha só. Esse aqui. I have studied English for five years. Tenho certeza que os nossos alunos gostariam de contar sobre as aventuras deles de aprender inglês e tudo o que aconteceu. Ou dois alunos conversando sobre esse aprendizado de inglês. Então, esse jogo aqui também é muito legal, porque ele traz cenas. São... Acho que são 28 cenas que você pode usar com seus alunos. Então, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês sobre o uso de figuras de maneira criativa e pra fazer com que os seus alunos desenvolvam a fluência. Lembrem-se que a figura, o uso de figuras é muito importante porque a gente consegue inclusive se conectar melhor com os nossos alunos e eles se conectam melhor com as figuras também. Então, é isso aqui por hoje. Se você não conhece os nossos jogos, dá uma olhada lá no nosso site. nós temos 35 jogos e os jogos tem muitas figuras pra fazer, pra transformar o ensino de aprendizado, o ensino de língua inglesa numa coisa mais leve, mais divertida. Que bom, Lucas, que você ficou até aqui. Lucas foi meu aluno. Flora, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Tá? E é isso. Essa live vai ficar gravada. Se você acha que tem algum amigo seu que iria se beneficiar, algum colega de escola, que seria Mônica Velasco Perugini, muito obrigada por ter ficado aqui. Se você acha que alguém, algum colega de escola iria se beneficiar, compartilha com ele. Tá bom? Essa live vai ficar aqui no IGTV e eu salvo ela e deixo ela lá no YouTube também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como usar os jogos ou qualquer outra dúvida sobre o uso de jogos em sala de aula, eu tô sempre aqui à disposição. Manda um recadinho lá no direct que eu vou responder pra você. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.